Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá A nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá É o nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade É o nosso amor de mar É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor